Como eu queria, hoje, te abraçar e te beijar Mas eu não posso E você me pergunta por que Se a gente se dá tão bem Meu amor, eu tenho outro amor E esse outro amor, bem o primeiro que você E hoje eu vi que ninguém merece ser traído Então me chame de covarde se quiser Mas a partir de hoje sou um homem de uma só mulher Até que a morte nos apareça Eu sei que pra você vai ser difícil Mas pra mim também não vai ser fácil Esquecer seu doce olhar e seu beijo E o pensamento de te querer Que eu não consigo tirar de mim Eu não posso negar Que seria feliz ao seu lado E você sabe que eu sou louco por você Mas eu, eu não posso Mesmo te querendo eu não posso Vou ter que lutar contra esse amor Não espere mais por mim, ó meu amor Eu sei que pra você vai ser difícil Mas pra mim também não vai ser fácil Esquecer seu doce olhar e seu beijo E o pensamento de te querer E o pensamento de te querer Que eu não consigo Eu sei que pra você vai ser difícil Eu sei que pra você vai ser difícil Mas pra mim também não vai ser fácil O pensamento de te querer Que eu não consigo Eu sei que pra você vai ser difícil E eu sei que pra você vai ser difícil